Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Ateliê Céu Estrelado, sou a Gisele Pompeu Artesã e hoje o passo a passo que eu vim trazer pra vocês é sobre base de guirlanda, nós vamos fazer esse passo a passo aqui e antes de eu começar esse vídeo, comecei né, eu queria mandar um super beijo pra Fernanda Galdinho que é a minha BFF, minha melhor amiga e eu gosto muito dela, minha conselheira e esse canal existe também porque ela foi uma grande incentivadora, então eu queria mandar um beijão pra ela, fico muito bela então vamos lá gente, eu trouxe essa base de guirlanda né, que é o passo a passo de hoje e eu queria falar um pouquinho, bem rapidinho dela pra vocês, tá, esse modelo de base, geralmente existem vários modelos né tipo de base de guirlanda, esse modelo ele não fica oval, vocês conseguem ver que ele tá bem redondinho? porque o segredo dela é que a gente usa duas vezes o feltro por dentro dessa base de guirlanda, não só o tecido vou mostrar a diferença pra vocês de uma que eu fiz só com tecido, pra vocês verem essa diferença essa daqui é a guirlanda que eu fiz só de tecido, vocês conseguem ver que ela tá meio oval? até parece que tá meio quadrada, então essa é a diferença por quê? porque é só o tecido, o tecido é fino, então conforme você vai colocando o enchimento vai ser que estique um pouco o tecido, então eu acredito por isso que fica oval então o feltro ele ajuda a estruturar a guirlanda então eu testei com duas vezes eu testei com duas vezes o feltro, vocês vão ver no passo a passo, então é duas vezes o feltro e uma vez do estampadinho por trás, ela é o feltro também que vai ficar encostado então gente, essa opção de guirlanda também é muito legal tem aquela fininha que eu já fiz aqui no canal também que eu vou mostrar pra vocês que tem, que ela é bem fininha, só com forro bel e eu vou deixar o link pra vocês, se vocês quiserem fazer, tá? então essa daqui ficou perfeitinha então se vocês desejam aprender o passo a passo dessa base de guirlanda você continua assistindo esse vídeo, tá bom? então o primeiro passo vai ser a gente pegar o nosso molde da base de guirlanda você vai riscar com a caneta hoje eu tô usando uma caneta que eu uso geralmente pra riscar no feltro mais escuro que a caneta é permanente pra ceder mas você pode usar uma caneta comum mesmo, de ponta fina pra você riscar o seu molde no feltro então você vai riscar de um lado e depois vai riscar do outro lado também pra gente formar um círculo você vai fazer isso duas vezes nós vamos precisar de duas partes de feltro pra montagem dessa guirlanda então esses dois círculos agora a gente vai riscar do lado avesso do tecido estampado ou do tecido aí que você deseje você risca de um lado e depois você vai riscar o outro lado formando um círculo esse tecido será somente uma vez agora você vai recortar os dois círculos em feltro lembrando que a gente sempre deve recortar dentro da linha pra que não fique com a marca da caneta na nossa peça depois de ter cortado fica assim então agora a gente vai pegar o círculo no tecido estampado e a gente vai passar termolina líquida em toda essa linha que nós fizemos a termolina ajuda a não desfiar o tecido ela não deixa desfiar você vai passar em toda a volta e agora você ou deixa secar ou pra secar mais rápido a gente vai secar com o ferro eu tô usando aqui o ferro a vapor mas tô usando ele no seco pra poder secar vocês vão reparando que já tá secando o tecido então fica assim agora a gente já pode recortar então você recorta dentro da linha faz isso com toda essa voltinha com o meio também você recorta o meio também faz toda essa voltinha então depois que você recortou as partes vão ficar assim então você vai colocar o lado avesso com o avesso, né? e colocar o círculo estampado por cima então vão ficar três camadas uma de tecido e duas de feltro por baixo agora você vai alfinetar todo esse círculo e aqui vocês conseguem utilizar que são três camadas então a gente vai pegar um pedaço de fita de cetim mais ou menos uns 10 cm e você vai grudar as duas pontinhas vai unir as duas pontinhas com cola quente mesmo e você vai colar essa fitinha de cetim entre os dois filtros coloca mais ou menos coloca mais ou menos um dedo abaixo da borda da guirlanda e você vai colar dessa forma você vai alfinetar e aqui a gente vai iniciar o caseado aqui vocês conseguem ver que tá o tecido e as duas partes de feltro e a argolinha pra poder colocar na porta agora com a linha meada você vai utilizar duas linhas de meada você vai fazer um nozinho na ponta e você vai iniciar o pontinho caseado se você não souber como faz esse ponto caseado eu vou deixar pra vocês aqui no link vocês podem clicar acima que vocês já vão abrir o vídeo pra vocês então vocês vão casear todo esse ciclo faça pontinhos bem delicados tem que fazer todos os pontinhos iguais pra ficar bem bonitinho aqui eu já casei toda essa parte do outro lado também e a gente vai continuando caseando então vamos casear toda a volta então fica assim depois que você caseou todo o centro da guilanda interessante gente que essa guilanda ela não fica oval porque os dois filtros de dentro ajuda a sustentar a guilanda então ela não vai ficar oval agora a gente vai começar o caseado por partes a gente vai casear uns 10 cm e vamos encher com enchimento vamos fazer isso com todo o processo esse é um dos segredos também de você fazer uma guilanda com enchimento que você vai enchendo ela aos poucos a gente não deixa pra encher tudo no final então você começa o caseado arremata e vai caseando então aqui eu já casei uma parte casei mais ou menos uns 12 cm então agora eu vou colocar o enchimento nós vamos encher é pelas partes do feltro entre os dois feltros que está aqui agora aqui é onde eu iniciei a caseada eu vou colocar um alfinete aqui no meio só pra facilitar a hora de eu encher depois no final a gente retira a gente vai encher somente a parte que nós caseamos e depois a gente vai continuar o caseado tá então aqui eu tô colocando dois alfinetinhos só pra que o enchimento não vaze né, por ser um círculo depois no final a gente retira então ficou essa barreirinha então agora a gente vai encher solte sempre o enchimento eu gosto de fazer assim eu acho que fica mais pincelinha melhor dentro da guilanda então você vai encher até onde você colocou o alfinete que foi onde nós iniciamos o caseado o enchimento a gente não coloca nem de mais nem de menos a gente vai colocar exatamente o que precisa pra ficar dentro da guilanda e ficar bem bonitinho tá ali eu já tô encher tá ali eu já tô encher e agora nessa parte da fitinha de cetim nós vamos fazer o caseado que une duas peças vou deixar o link pra vocês é só vocês clicarem nesse balãozinho eu tô deixando aqui pra vocês ele já vai abrir o vídeo aqui além de a gente ter colado por dentro a gente vai fixar vamos prender essa fitinha de cetim já na base de guilanda aqui a gente vai encher mais uma parte aqui ela já tá bem cheia estamos quase na metade a fitinha já tá presa você vai continuar enchendo a guilanda geralmente eu uso tesoura pra ajudar colocar o enchimento às vezes eu uso a caneta depende muito do que eu estiver fazendo às vezes eu pego até um palito pra encher e aí vocês conseguem ver que ela fica bem firminha essa é a base da guilanda agora a gente vai continuar né mostrando pra vocês como ela fica firminha ela não fica oval como muitas guilandas acabam ficando né porque o segredo aqui é os dois feldros que ajudam a estruturar bem a base da guilanda e o enchimento que a gente vai colocando ele por partes aqui ó já casei uma boa parte já enchi e agora falta só esse espacinho então aqui eu já posso tirar o alfinete eu vou casear esse restante agora que falta né falta só esse espaço aí vocês conseguem ver que ela ficou bem redondinha bem redondinha mesmo aqui eu vou encher vou preencher o que for necessário é bem simples gente bem simples de fazer eu também tinha muitas dúvidas no início e hoje elas estão esclarecidas depois se estiver bem comportadinho esse enchimento se estiver bem preenchida nós vamos finalizar né com um ponto caseado fechando toda essa parte então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram clica em gostei se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo me siga lá nas redes sociais agora tem o snapchat que é a T-Céu Estrelado lá você vai acompanhar vários vídeos meus em tempo real no dia a dia aí o facebook é canal T-Céu Estrelado e o instagram arroba T-Céu Estrelado gente eu não podia deixar de agradecer vocês pelas mensagens que eu tenho recebido aqui com muito carinho que o vídeo tem ajudado muito vocês e agradecer também as mensagens de boa recuperação né porque eu fiz uma cirurgia e toda segunda semana tô me recuperando recuperando ainda né mas muito 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 obrigada Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tem orado pra mim tá bom gente muito obrigada por assistir Deus abençoe vocês um beijão e até a próxima tchau